O que é o Edu Corrêa? Ele disse, falou, Renato, eu fiquei feliz e orgulhoso de ser brasileiro por ter visto o comportamento do Ramon. Que da hora. Não por você ter sido grande, do tipo, não, um comportamento que misturava humildade, teve um momento que você não percebeu. Quando você foi premiado, você recebeu o top 5, você cumprimentou todos os outros atletas que iam ganhando, cara. Sim, sim. E não é um protocolo normal isso, você ganha o celular e fica ali, esperando os outros. Você foi lá, cumprimentou, aí teve uma hora que o Breon passou direto. E a gente olhava o seu olhinho assim, tipo, você queria cumprimentar o cara, mas ele não te olhava. Aí teve uma hora que você não aguentou. Eu cutuquei, parabéns. Demonstrando a humildade. Tem um momento. Juan, será que você consegue achar o momento que ele vai confrontar com o Chris Bumpster? E ele aponta assim, do tipo, pro Chris, do tipo, cara, tô do lado dele. Foi tipo, assim. Foi bonito de ver, cara. Da hora. Deu orgulho de ser brasileiro, vendo a tua leveza no palco, a tua humildade, que misturava humildade com confiança. Sim. Você não chegou ali e ficou tímido, né? De medo, putz, cara. Não sou páreo pra esses caras. Não, tipo, tô me divertindo nisso aqui, cara. O que você achou disso, Jorlão? Não, achei muito bom, cara. Porque, na verdade, eu tava muito ansioso pra ver essa resposta no palco. Porque foi tudo um trabalho, só que tem que mostrar lá em cima. Então, eu falei, cara, tô aqui ansioso pra ver do lado, ver a postura dele, ver como ele vai se sair com tudo isso. E foi, cara, foi excelente pra minha opinião. Pra mim, foi mais do que excelente. Pra mim, foi incrível. Eu fiquei, assim, emocionado de ver como você ficou no palco. E que nem o Edu falou, Renato, talvez faça parte da personalidade do Ramon, ele não sentiu o impacto, o peso do palco do Mr. Olimpia. Sim. Porque ele falou, Renato, a primeira vez que você sobe, ou cada vez que você sobe no Mr. Olimpia, Eduardo Corrêa falando, ele falou, Renato, o peso é muito grande. Você olha e fala assim, cara, pay-per-view assistindo o planeta inteiro. Japão, Coreia, Europa, tudo quanto é país e continente me vendo. Os olhares das pessoas, ele falou assim, é um peso muito grande, porque é o principal evento do planeta. E o Edu falou assim, a gente não via esse peso no Ramon. Parecia que ele tava ali no palco do Acre, ali, de um campeonato regional do Acre. Tipo, cara, tudo de boa aqui, entendeu? Tô em casa, né? Tô em casa. Foi. Não foi mais ou menos isso? Você teve essa percepção, Jornal? Isso foi bom. Acho que foi bom pra ele esse nível de confiança, porque tirou um pouco dessa pressão de Olimpia. Se isso caísse sobre ele antes, eu acho que isso ia pesar na performance dele. Claro, ele podia ficar tenso até nas poses. Exato. Cara, ele tava leve nas poses. Tanto que ele foi, posou a prévia, foi embora, ficou dormindo direto. Não foi nenhum chão à noite assistir. E foi a melhor coisa que ele fez. Quando eu liguei pro Beto, falei, Beto, por favor, não deixa o Ramon na Uvoca. Pega o Ramon depois das prévias. Porque eu olhei e vi o Beto fazendo a live e vi um monte de gente. Eu fiquei maluco. Comecei a ligar pro Beto. E o Beto não me atendia. Liguei, Beto, por favor, leva o Ramon pro quarto. Os oponentes dele vão descansar. Ele precisa descansar. O mais da hora foi que o público que tava lá entendeu. Falei, gente, eu preciso dormir e tal, mas de noite a gente tira essas fotos aí. Depois que a gente subir na última lá, a pessoa, não, não, tudo bem. Aí já chegaram só alguns, assim, não, tira aqui rapidão. Aí o Betão me pegou que nem aquele segurança, assim, bora, filhão. Isso, pegou mesmo. Levou embora. Foi. Aí ele comeu. Aí daqui a pouco liguei pro Beto. Beto e o Ramon. Renato, tá apagado dormindo. Eu falei, tá dormindo? Renato, dormindo. Eu falei, cara, ele tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Acho que eu não ia conseguir dormir. Não, mas ninguém não sabe. Ia ficar fritando, ia ficar fritando. Tá muito tranquilo. E aí o que acontece? Comeu, descansou, meu amigo, à noite. Barbaridade o físico. Barbaridade. Vamos soltar um pouco do que rolou na competição do Ramon. Ô, saudade disso já, mano. Já tá com saudade? Nossa Senhora. O Edu também falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, Renato, quando você tá chegando lá, você não vê a hora de acabar. Só que quando você sai, você quer de novo. É. É verdade, mano. É isso mesmo? É. Olha o tamanho da criança. Olha lá, hein. Caramba, cara. Você sonhava com isso, filho? Tá lhe trombando com os caras ali mesmo? Cara, até que eu sonhava, mas não acreditava tanto que poderia chegar, né, mano? Sonhei com... Eu tinha até falado em um dos vídeos lá que a gente postou, que eu sonhei com o Chris noites antes, falando com o cara, trocando ideia com o cara. Achei que ia realizar isso no backstage, mas cada um no seu, né, mano, no backstage. Lá eles ficam muito fechados. É, mas aí depois... Inclusive, até ele mandou mensagem pra mim, mano. Quem? O Chris? Chris Bumstead. É. Falou, pô, mano, desculpa eu não ter dado atenção e tal. Mas aí, pô, foi muito gratificante dividir o palco com você e tal. Cara, o Chris é um cara... Elogiou o meu shape e tal. Mano, tá aqui. Cara, o Chris é um cara incrível, né? Mano, é gente fina, mano. Gente fina. Merece tudo mesmo. Você não teve como bater um papo com nenhum deles? Não. Aquele foi aquele... Como é que é aquele do cabelo... O Urs? Não, que tá lá atrás. Lembra quem tava lá no hotel? Sim. Ele não te deu muita confiança, não foi isso? Sim, 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 sim. Trava aí um minutinho, Hugo. Aí eu falei, deixa que ele vai tomar lá em cima do palco. Ele... Você tá falando do Lord Jones. O que tá lá atrás, acho que é. O que tem um topete vermelho. Isso, isso. Lord Jones. Aí ele viu o Ramon? Ele ennovou o Ramon lá. Deu ennovadinho. Quem sabe mais é o Maurição, cara. Nessa hora acho que eu não tava junto com ele. Foi, foi, foi. Você não tava perto. Mas você sabe da história? Não, ele tava sentado assim. Eu falei, caralho, olha ali quem tá ali, o Maurição. É o Lord Jones. É, eu falei, pô, e aí, mano? Eu falei, oi, oi. Aí tocou assim na minha mão, aí. Aí eu voltei, né? Eu falei, pô, da hora e tal. Eu voltei, o Maurição falou, pô, ele nem te deu atenção. Eu falei, é, mano. O outro que deu... Ele meio que deu uma cagada pra você. Cadê o Lord Jones? Outro que meio que, né? Mas eu vi que ficou meio intimidado. Foi o Breon. Eu fui apresentar o Ramon pra ele. Foi apresentar? Fui no hotel. Fui, cheguei lá no meu... Ah, isso antes? Antes. Porque ele não é um cara grande, cara. Ele é muito pequeno. Ele é pequeno, inclusive, de altura, até. Ele é pequeno de altura e de tamanho. De tamanho. É o Ramon engolindo ele de altura e de tamanho. Aí eu falei, caraca, cara. Como é que pode, né? O cara dobrar de tamanho em cima do palco. Beleza. Aí eu falei, pô, sou seu fã do Brasil. Eu te sigo, pô. Legal, parabéns aí. Aí quando o Ramon tava vindo, eu falei, pô, esse aqui é seu fã também. Vai competir com você. Mas eu falei numa intenção do tipo, pô, olha que legal. O cara que é fã, pô, tá subindo junto. Aí ele olhou assim pro Ramon. Ah, ok, ok. Aí saiu. Caralho, velho. Nem ficou. Nem ficou. Mas o Breon parece meio mala mesmo, né? Aí eu falei, aí. Aí o Lord Jones aí. É isso aí. É isso aí. Eu e o Maurício tava falando, né? Ele tava passando toda hora perto da gente. Aquela hora que a gente tava comendo lá no cantinho. O Maurício editando. Aí ele passou. Já tinha passado as prévias? Não, foi antes. Foi antes. Aí passou, aí daqui a pouco ele. Lá no hotel mesmo, no meio do corredor. Ele já sacou a roupa, começou a posar com um cara lá, acho que era coach dele. Aí eu já fui, olhei. Eu olhei e falei, não vai dar. Já olhei e falei, esquece. Aí o Maurício, nessa hora que ele me falou. Pô, ele deu uma enobada no dia, não sei o quê. Eu falei, não, diz que no palco ele vai tomar o dele. Aí, eu tomo o dele. Chora, Lorde Jones. Que colocação ficou o Lorde Jones, gol? Nono. Nono colocado. É Brian Jones, né? É, é que o Instagram, o Instagram, o apelido dele é Lorde Jones. Lorde Jones. Foi em nono. É, o nome dele é Brian Jones. O maior shape bonito, hein? Não, a linha dele é muito legal. O quadríceps baloado, né? Aquela coisa bem arredondada. Bem arredondada. Ele é muito alto, parece, né? Só que foi uma coisa que eu falei. Ele parece ser muito alto. É, mas não na mesma altura, né? Ele é um pouquinho mais alto, eu acho. É. Mas lá no backstage, ele começou a me cumprimentar. Ele começou a pegar na minha mão, começou a me olhar de longe. Claro, ele te viu, né? Falei, deixa eu falar com o cara lá. Ele vai falar assim, deu ruim, pai. Pô, deu ruim, deixa eu falar com o barulho lá, porque vai ficar malzão pra mim. Pô. Tu gosta, né, amigo? Tu gosta. Tu gosta, né? Ai. Tu gosta, né?